Olá amigos do canal Questione-se, excelente tarde a todos vocês, se é que pode ser excelente. Hoje nós assistimos a mais um show de horrores. Agora de forma inédita, o Bolsonaro é o primeiro ex-presidente da república na história recente a ser condenado e retirado da política e não por causa de corrupção. Mas por questionar o sistema eleitoral brasileiro. Bom, uma coisa eu aprendi na minha vida, se o PT defende algo, você tem que ficar com dois pés atrás. Então você já deve entender do que eu estou dizendo e não podemos mais falar. Bom, então agora Bolsonaro está inelegível durante oito anos. Então, para a próxima eleição ao cargo máximo no Brasil, a presidência da república, ele não poderá concorrer. Somente na outra. E também, mesmo que quisesse concorrer a outros cargos, senador, etc., não poderá. Então veja, nós estamos vendo o Brasil cada vez mais se afundando nisso aqui. Vocês lembram dessa cena, né? Democracia relativa, né? A felicidade em receber Lula. Preste atenção. Lula, com todas as suas condenações, com todas as provas, tudo o que foi feito, o cara foi preso por corrupção. O que aconteceu? Tudo foi revisto. Tudo foi, não, veja bem, não é bem assim. Olha, cancela a prisão em segunda instância. Olha, o juiz foi parcial. O juiz é o culpado, não o réu. E aí tira aqui, tira, tá lá, deram um jeito e aí reverte tudo pra Brasília, né? Porque ele não podia ser julgado em Curitiba. Aí solta e pavimenta o caminho dele para ser candidato. Enquanto o outro presidente não tem crime algum, ele usou o seu direito de questionar, né? Você pode questionar as coisas. Por que não pode? Não, mas hoje já é proibido. E isso foi o álibi perfeito para que o sistema pudesse tirá-lo do páreo. Então se você não pode com ele, tire-o do páreo. Tire ele, né? Mas o outro lado hoje comemora. Só que eu vou dizer uma coisa e anotem o que eu estou dizendo pra vocês no dia 30 do 6 de 2023. Os que hoje sorriem, os que hoje riem, os que hoje fazem chacota porque o Bolsonaro está inelegível e tal, muito em breve chorarão. Porque esta apenas foi só mais uma etapa do jogo político brasileiro, do House of Cards brasileiro. Apenas isso, gente. Então eu digo a você hoje, no dia de hoje, não se abale com isso, tá? Não fique abalado, achar que não, tudo acabou, estamos lascados. Fica tranquilo, calma. Ó, use a razão e não a emoção. Nada, gente. Absolutamente nada está fora do controle dele. As coisas acontecem porque tem que acontecer. São propostos que hoje fogem a nossa compreensão e que muito em breve saberemos. Agora, voltando à questão, é o seguinte. Veja só, eu vou agora voltar ao passado um pouquinho, enquanto vocês vão ficar vendo essa imagem. Lá atrás, eu lembro da eleição Dilma-Aécio. Vocês lembram dessa eleição? Ela ganhou. Pois é. Logo, o que aconteceu? O próprio sistema expurgou Dilma. Pegou um detalhe e pá, impeachment dela. Eduardo Cunha, né, tudo. A Dilma chegou a chamar o comandante do exército para uma conversa ao pé de orelha, né? Ao vi-las boas, falou, opa, né? Declarar emergência e tal. Falou, aqui não. Vocês lembram disso tudo? Eu lembro muito bem. Acompanhei tudo. De muito perto, né? E aí, o que aconteceu? Sofreu impeachment. A lei do impeachment, ela era clara. Sofreu impeachment, automaticamente você fica o quê? Oito anos sem poder concorrer. O que aconteceu com o Collor, né? Fica ali, inelegível, por oito anos. O que o Lewandowski, que eu me lembro muito bem desse dia, o que ele fez dentro lá do Congresso? Ele pegou e dividiu em duas partes. Ele interpretou a Constituição como quis e o que ele fez? Olha, é o seguinte. O impeachment foi feito, tá aqui, tá feito, tá, tá, tá. Só que, vou dividir aqui, ela poderá sim concorrer. Inclusive, Dilma Rousseff foi candidata ao Senado e perdeu feio, né? Então, veja, crime de responsabilidade que ela fez, sofreu impeachment por isso. E mesmo assim, né, o que preconiza a Constituição não foi respeitado. E ela não ficou inelegível por oito anos. Ela teve o direito de concorrer, sim, na próxima eleição. Inclusive, foi candidata ao Senado e perdeu, como eu disse. E aí, no meio disso tudo, veio Temer, assumiu, e veio o fenômeno Bolsonaro. O fenômeno Bolsonaro é o que o sistema não contava. O surgimento dele e a força que ele teve. Então, eles não podiam segurar ele naquela época, né? E aí, muitos pegaram a onda Bolsonaro só pra se infiltrar e depois derreter ele. Como foi o caso do Dória e outros tantos políticos, né? Que aproveitaram aquilo, ó, somos aliados, tamo junto, pessoal do MBL, etc. E depois se voltaram contra, que na verdade nunca foram a favor, só usaram do discurso pra se elegerem, né? E aí, o Bolsonaro foi o fora da curva. Tanto é que, até hoje, ninguém sabe quem mandou matá-lo. Não é? Então, tentaram tirar ele daquela eleição, já, porque todos sabiam que ele ia ganhar. Quem tentou? Não sabemos até hoje. Adélio foi o cara que deu a facada. Agora, quem mandou, quem está por trás, né? Quais pessoas ou qual pessoa, ninguém sabe até hoje, né? E aí, né, tentaram tirar ele do páreo. Graças a Deus não morreu. Deus salvou a vida dele. Um milagre, realmente. Continuou candidato. O povo fez a campanha. Venceu. O sistema bugou, né? Como que esse cara venceu? Ninguém entendia. Como que venceu, como venceu, realmente, tal, tal, tal. Beleza. Passou-se o tempo, né? Lula ali preso, né? Tudo acontecendo, etc, tal. E o que aconteceu? Começou, logo em seguida, aqueles que se infiltraram e falaram, estamos aqui com o Bolsonaro pelo Brasil, tal, se voltaram contra e começou o desgaste. Aí foi utilizado todos os meios possíveis para desgastá-lo perante a opinião pública e, assim, trazer de volta ao cenário político o descondenado. E aí colocá-lo de novo na presidência. Por quê? Porque ele era o único que teria essa possibilidade de vencer ali na eleição. Qualquer outro candidato não conseguiria. Então, por isso que Lula foi resgatado, né? Foi tirado da cadeia e colocado ali, né? O PT fez de tudo, né? Acampou lá na frente, fez de tudo, né? Ele tem que voltar, tal. Então, essa é a minha leitura. A minha leitura política, né? Então, esse é o sistema. O sistema é bruto, né? Agora, você não pode deixar que a sua vida, o seu emocional, seja abalado com essas coisas que estão acontecendo. Você tem que ficar cada vez mais forte, tá? Fique forte, fique firme, tá certo? Porque isso é mais uma etapa desse jogo todo que acontece, ó. Há décadas e décadas e décadas. Tá certo, gente? É isso que vem acontecendo. Então, hoje, mais um capítulo triste. Onde nós vemos que pessoas e tantos aí, se você olhar no Congresso Nacional, quantos políticos com investigações, paradas, com vários processos no próprio STF que não andam, tudo na gaveta. Tem deputados, tem senadores, tem até governadores por aí e tudo parado lá, né? Que poderiam também trazer uma inegibilidade para alguns, né? Mas, tudo parado, tudo estacionado não acontece. Porque não é interessante para o sistema. E assim o Brasil vai andando, né? Mas hoje, eu digo a vocês, eles tiraram Bolsonaro do cenário. O que eu disse no começo do vídeo. Decorem a data de hoje que eu vou falar para vocês. Muito em breve, este canhão se voltará para Lula. Esse daí que está aparecendo para vocês na tela. E o petista que hoje comemora, que fica feliz, que dá risada, se lamentará. Os mesmos que hoje eles aplaudem, eles tentarão criticar. E não poderão. Porque o sistema vai calar a todos. Escrevam aí o que eu estou dizendo. E uma coisa muito importante, que nós temos que sempre lembrar. O Lavo de Carvalho sempre alertou sobre esse destino. Sempre. Tá? Segundo a súmula 69 do TSE, Bolsonaro já pode disputar a eleição de 2030, né? Com 76 anos, é o que diz a Flávia ali, né? O Nunes Marques, né? Ele votou aqui, ó. O Twitter está bombando lá, né? Não está em julgamento a simpatia política, diz Nunes Marques, ao votar contra condenar Bolsonaro, né? Bolsonaro é o primeiro ex-presidente inelegível, sem ser por corrupção, né? O Twitter aí já tem muitas coisas, né? A esquerda subindo o tag. Ontem o próprio Lula, né? O Foro de São Paulo está reunido, o próprio Lula declarou, né? Que tem orgulho de ser chamado de comunista, né? E que os valores que eles têm que combater é o patriotismo, a família. Que pra ele, isso é o fascismo, a pessoa fala, eu amo meu país, né? Somos patriotas, cantar o hino nacional. Olha, eu amo a família, a família. Aí ele diz que isso é realmente uma... é o fascismo, segundo o Lula, né? E não o que eles estão praticando. TSE forma maioria para tornar presidente Bolsonaro inelegível, com o voto de Carmen Lúcia. Julgamento político, clara perseguição. A maior liderança política de direita no Brasil, retirado do cenário eleitoral. Super democrático, né? Fabiana Barroso. E esse foi o momento da Carmen Lúcia, né? Eu vou fazer assim, uma sinopse do que tem no meu voto, para que tem um conhecimento. Mas, de pronto, com todas as vênios do eminente ministro Raul Araújo, estou anunciando, a vossa excelência aos senhores ministros, que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, o Jair Messias Bolsonaro, e declarando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Eu fiz um voto, presidente, a partir de um objeto que foi traçado desde a exposição feita pelo ministro... Essa é a mesma ministra que abriu uma exceção para a censura. Lembra disso aí? Uma exceção para a censura no... Lá no tempo da eleição não, porque é só o tempo da eleição aqui e tal. Vocês lembram disso tanto de gente nisso aqui? Mas, quem ganhou foi Lula. Mas tudo bem. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nada como o tempo. Fiquem tranquilos. Não entrem em conflitos, brigas, discussões agora. Agora mantenham a calma, tá? Mantenham a calma. Isso é só o processo que a gente sabia que ia acontecer. Sabíamos ou não sabíamos? Vamos ser sinceros. Sabíamos. Depois de tudo que veio ali, né? Depois do dia 8, que veio antes, sabíamos que esse era o processo que ia seguir. Então, eu particularmente não estou nada surpreso. Nada, nada, zero. E tem mais ainda para acontecer. Muitos estão apostando que, ai, então o próximo candidato aí pode ser o Zema, junto com o Sérgio Moro, vai ser o Moro e tal. Deltan Dalanhol já foi caçado. O Sérgio Moro é o próximo. Muito em breve isso vai acontecer. Tá certo, gente? Bom, não deixe que isso abale a tua saúde, tua vida, teu emocional. Se mantenha firme, concentrado, focado, tá certo? E hoje, aqueles que aplaudem, que riem, aguarde, gente. Dê tempo ao tempo. Vão chorar muito em breve, que o canhão vai se voltar. Hoje eles aplaudem isso tudo. Estão aplaudindo, estão fazendo, inflando, inflamando para que isso aconteça. Mas muito em breve, verão que Lula também será alvo. Aguarde e verá. Pode decorar essa data aqui, decore. Forte abraço, que Deus te abençoe. Nós voltamos a falar sobre mais informações ao longo do dia. Até o próximo vídeo.